O versículo 23, ele responde o 8 Entretanto, olha como que começa o versículo Entretanto, o Z pode, o versículo já começa com uma diferença Já começa, porque todos os outros falam assim O que foi separado, o que ouviu Mas eu acho interessante, que aqui está falando assim Entretanto, existe uma diferença para esse tipo de pessoa Entretanto, o que foi semeado em boa terra É o que ouve a palavra de Deus E há o crente Alguém entendeu isso aqui? Existe um, lá em Apocalipse capítulo 23 Versículo 7 Ao 10 de Moisés Lá diz assim A porta que eu abro, ninguém fecha Mas é a porta que eu fecho Ali está representando Jesus, que é a porta da salvação Ali está representando Ali moraram as leis virgens, que é o prudente Ele se colocou, que é só se equilibrar com o prudente Então a porta que eu fecho, ninguém Eu vou trazer agora para os nossos dias Para as nossas vidas O que importa que Deus vai fechar Não é para o seu mal É porque Ele já sabe no seu futuro O não de Deus Às vezes é o sim com vitória para você Que tanto é Deus Se nós fomos lá, agora Na Gênesis 26 Gênesis 26 A Bíblia diz que Isaac Ele é uma terra de Gerardo E essa terra lá de Gênesis 26 É uma terra que naquela época dele A fome chegou E sabe o que Isaac quis fazer? Ah Eu vou para o Egito Porque o Egito tem água Egito tem fonte E lá no Egito Vou ficar de boa Mas o Proverbos 16 Diz assim Um homem faz os planos mais Um homem faz os planos mais Você sabe disso Então tem que dizer Que Deus fecha a porta Porque eles sabem Que o pico está chegando Deus olha Para Isaac E falou assim Isaac Você não vai fazer Como seu pai Abraão fez não Porque Abraão sai fora Corre Mas morre Porque falou que Sarai Era sua irmã Lógico que o estupro lhe diz Que o pai do seu pai Eles eram Mas eles eram Mas eles eram E eu acho que É interessante que Para o Barão Deus não avisou Mas o pai exato Deus avisou Sabe por quê? Porque tem coisas Que na sua família Aconteceu Que Deus vai acontecer Acontecer com eles Com você Eu vou te ligar E quando você Entenda de a parada Coisa da sua família Pode ter acontecido Mas Deus falou para vocês aí Com você não vai acontecer Que eu estou avisando Eu estou falando Com você não vai acontecer Porque eu estou te avisando É nesse momento Que eu vou te honrar Sinto em paz Entenda de a parada Entenda de meu momento Porque eu estou fazendo Coisas diferentes na sua vida Entenda de seu filho Eu estava metendo glória Entenda de esse momento Entenda de esse momento Então o nosso problema Escute-se Escute-se aqui O nosso problema Que nós só queremos ouvir Aquilo que Traz conforto Para o nosso coração Mas tudo que vem de Deus Traz conforto Você me mandou perdoar? Perdoa Ah Perdoa Se a pessoa não quer falar com você Fala a você É isso que nós estamos falando Da semente E se você tem que ter A importância da semente Que está sobre você É vida de fracasso A semente não vai trazer frutos Mas não tem como Pediu para mandar uma milha A tatuça Não dá paz Se o senhor Você dá a você É dessa semente Que ele está fora Então esse livro de três aqui Ele traz um entendimento Que Quando você entende Que o não serve Para o sim Você está tranquilo E aí Como meu querido Ligou ao seu lado Ah Está na mão de Deus Não chega mais Chega a agradecer Não chega mais namorando Fala obrigado Que tudo isso aqui É porque está chegando Uma grande vitória Pega na mão do seu irmão Fala assim Onde você estiver Essa semana Não fala mais alto Você que está calor Fala assim Onde você estiver Essa semana Chega a agradecer Amém Chega a agradecer Obrigado Jesus Mês passado Semana passada Passamos por tanta coisa Mas tudo não Lá da semana Deus me falou Eu tomo uma sepente Um coração bom hoje E tem uma semana Para você colher Os frutos da fé Quem vai colher Os frutos da fé Meu Deus Eu estou falando Assim Essa semana Eu colhei O fruto da minha fé Alguém tem fé Em Jesus Cristo aqui? 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 Então se prepara É a semana Você é concluído Para os seus propósitos Aí Isaac falou assim Eu vou descer Para o Egito Aí Deus olhou para Isaac E falou assim Ei Você não entendeu A palavra Você não entendeu Tem alguém aqui Querendo desistir E Deus afrontou E aqui Você não entendeu A palavra Você ainda não me conhece Você não sabe Quem eu sou ainda Quem tem a tendência E quando você entende Que Jesus Cristo É o Filho de Deus E Ele morreu Para você E ressuscitou E disse Teu vida E tudo com mudança Tem uma voz que diz assim Tem medo Porque Se eu estou Guardado Esqueci Amém Que eu não sei Que isso É o Filho de Deus Entretanto O que foi Sermiado em Boa Terra É o que eu preparo E compreende Ouve o nome de Jesus Por favor Ouve o nome de Deus Essa coisa é triste Mas é uma verdade Você nem voltou Para o carro Fora do carro Fora assim Ouve o nome de Deus Amém Isaac Isaac Ei O que é que eu falei Ah mas aqui Está uma forma Aqui a terra está certa Não tem água Isaac É nessa terra Que eu vou te ouvir Onde o nome de Deus Tá bom Deus Eu retrocedo Sento E adoro Porque eu sei Que está chegando Com a vida A Bíblia diz Que nessa terra De Gênesis De Gênesis De Gerar Todos passaram Fora e morrer Mas quando Isaac Plantou a semente Começou a ver Muitas coisas Ele começou a ser O melhor Atributor Na terra de si Ele cavou Os poços Que a Bíblia não deixou lá Vinha um E tampado Ele não ia discutir Ele foi pro outro Ele cavou Os poços Vinha outro Enterrado Deixa eu falar Aqui pra você Mas o terceiro Ele cavou Ele inventou De na terra Porque foi o próprio Deus que interviu Posso ser sério Com o homem Hoje aqui Tudo tem um limite Diante de Deus E Deus hoje Põe limites Ele manda dizer Pra alguém Hoje aqui Eu vou te honrar Tentar enterrar Seus poços Não é uma vez Duas vezes Deis vezes Quatro vezes Cinco vezes Deis vezes Eu sei quantas vezes Tem que estar E enterrar Seus poços Mas o meu Deus Tão falando Vai vir Se você entender A palavra Ele é hoje Que eu vou ter Vindo você Ei se prepare Vai na água Nesse deserto Nessa terra Vai ter dito Se prepara Tem que ver A mulher das penas E a mulher da serra Que não vai Você É